Durante a Semana da Alimentação, a Emater realizou uma oficina sobre como fazer o radite cote. Uma receita tradicional entre os imigrantes de origem italiana, feita com o dente de leão, uma planta não convencional, rica em fibra e ferro, que pode ser utilizada em substituição a couve e outras folhas verdes. Confira! Anote os ingredientes para fazer o radite cote. Um molho de radite, dente de leão, meia cebola, dois dentes de alho, uma colher de sopa de óleo e sal a gosto. Então, o primeiro passo é lavar bem a folha, claro, e a gente leva para cozinhar em panela com água, tá? E cozinhar mesmo, não é refogar ou escaldar. Tem que cozinhar em torno de 10 minutos ou quando vocês perceberem que a folha fica mais escura, tá? Eu vou passar para vocês verem. Eu deixei a água do cozimento que eu fiz hoje de manhã para degustação de depois. Ela larga bastante cor, tá? Ela não vai ficar verdinha assim, ela vai ficar num tom mais escuro, um verde mais escuro. E ela tem, ela é bastante forte essa folha, né? Então, por isso cozinhar e nessa água, claro que acaba sempre quando a gente cozinha perdendo um pouco do valor nutritivo. Mas, essa fortidão também tem que ser tirada, né? Porque senão ela não fica com sabor palatável. Então, a gente tira, escorre bem, tá? E aí, quando tira da água quente, podem até dar o choque térmico com água fria, que daí lava bem essa parte amarga. E a gente escorre bem, tá? Até se não conseguir com a, ó, com a veneira, né? Podem até com a própria mão, né? Para tirar bem esse líquido, que é o que deixa o amargo. E aí, ela escorrida assim, por exemplo, vocês, ah, tem bastante quantidade disponível, né? De dente de leão. Então, ah, querem fazer para congelar. Aí, é nesta etapa que vocês levam para congelar. Colocam, escorrem bem, colocam em saco, em saquinho, né? Bem acondicionado ou em pote bem higienizado e leva para o congelador ou freezer, né? E aí, quando vocês quiserem preparar, é só descongelar e picar, né? Por que não picar antes de congelar? Porque daí é menos possibilidade de perder mais nutrientes, né? Então, a gente deixa ela bem picadinha. Eu vou descartar aqui, ah, o líquido. Ali na receita diz cebola e alho, tá? Que é para o tempero, mas aí vai de acordo com o paladar de vocês. Claro que também não vão misturar muitos temperos, porque também vai perder a característica do próprio radite, né? Então, a gente coloca cebola ali, desmeia cebola pequena para um maço de... Porque ele reduz bastante no cozimento, né? Aí, vocês vão colocar a cebola, o óleo. Aqui eu vou pôr bem pouquinho, né? Pela quantidade. Pode ser manteiga, pode ser banha, né? Aí a gordura da preferência. Aí, leva para a panela, deixa douradinha a cebola e depois o radite picado e continua refogando, né? Preferência em fogo mais baixinho. Até que você fique bem sequinho. Dá uns cinco minutinhos, dependendo da quantidade, tá? Na hora de refogar, vocês colocam o sal. Aqui eu estou usando sal temperado, que também é obra de papai e mamãe que fazem em casa, né? Mas vocês podem estar fazendo o sal em casa de vocês com vários temperos que vocês gostam. Picam, misturam o sal e podem acondicionar em potes, né? Que também já vai ajudar a dar o sabor nessa receita, né? E aí, colocam o sal na hora que estiver refogando. Aí é a gosto, tá? Claro que é bom não colocar tanto sal, né? Até pela questão da saúde e também para sentir mais o sabor do radite picote. É uma receita bastante simples e ela pode ser utilizada tanto para consumir com polenta, né? Numa refeição e carne. Assim como fazem a couve refogada, também pode ser feito, né? Em recheios de quiche e ela pode ser usada em recheios de tortas, né? E servir como acompanhamento também. Pois é, esta é uma receita que combina muito bem com carne suína. E com polenta é uma combinação perfeita. É isso aí. Lembrando que as nossas receitas e as reportagens estão no site www.emater.che.br e também no endereço youtube.com.ematerrs Você também pode assistir o programa Rio Grande Rural através do endereço tv.emater.che.br Então, vamos lá.